Olá, salve, salve, servo da música, servo da igreja Vamos lá fazer o nosso programa hoje Aprenda Gregoriano Todas as segundas-feiras às 19h E hoje o canto que será ensinado é Ave Mares Estela Que traduzindo significa Ave Estrela do Mar Um dos títulos dedicados à Nossa Senhora Que é esse canto É um canto em forma hímnica, estrófica Eu tenho várias estrofes E vai alterando o texto Eu já expliquei algumas vezes em outros momentos O que é essa estrutura Então não é composto somente de uma antífona Com uma única melodia em uma ou duas partes Mas é uma melodia que tem uma estrutura de hino Então a cada nova melodia o texto se altera O texto é novo São várias estrofes Um canto estrófico ou hínico Em formato de hino É um canto bastante difundido As pessoas costumam conhecer esse canto E nós vamos hoje aprender Vou dar umas instruções para as pessoas aprenderem a cantá-lo Então vou ter que desativar aqui os comentários Para quem já chegou Para poder colocar aqui a partitura Para a gente poder acompanhar Não está muito claro, mas É o que a gente pode fazer Depois você pega a partitura aí na internet E você pratica com esse vídeo Com a partitura na frente, impressa De alguma maneira assim Então Vocês podem ver que Se vocês fizerem um olhar assim Um sobrevoo na partitura Vocês vão ver que tem várias pautas Que o desenho, o contorno melódico repete Ou seja Cada pauta dessa É uma estrofe Então a melodia vai sempre repetindo É como se eu não precisasse ter As outras pautas Bastaria só a primeira E o texto Mas não encontrei uma versão assim Na partitura para a gente usar Encontrei somente essa E que já dá essa dica para a gente De que a melodia vai sempre repetindo Então a gente vai aprender uma vez a melodia E depois nós vamos adaptando ao texto Tá certo? A melodia é a seguinte Não tem clave de dó na primeira linha É um primeiro modo Então começa da nota ré Termina na nota ré Tem clave de C lá Na última linha Então começa do ré Ré, lá, C E começa já com um salto Ré, lá Vai do ré para o lá Uma quinta E ré, lá, C Sol, lá, C Ré E depois um outro salto Já atingindo Uma oitava Então ele atinge a oitava Em um pequeno desenho Ré, lá, C Sol, lá Parece uma entuação Aqui do início Eu vou solfejar A melodia toda A melodia é curta E depois a gente vai adaptando os textos Depois eu falo do texto Então a melodia diz E aqui a gente tem a primeira frase Dividida em duas partes Dos semifrases Primeira semifrase Segunda semifrase Lá, lá, Ré Mi, Sol, Fá, Mi, Ré Agora a segunda frase Fá, mi, Sol, lá, Lá, Ré Mi, Fá, Mi, Ré, Dó E a última semifrase Segunda parte aí Mi, Sol, Mi, Fá, Mi, Ré Então veja A primeira frase é mais aguda Vai até o extremo agudo lá Chega lá no ápice E depois resolve indo para o grave Termina no Ré A segunda frase não A segunda frase vai só até a resta Até a nota Lá Fá, mi, Sol, lá, Lá E depois faz um desenho mais no grave Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó Mi, Sol, Mi, Fá, Mi, Ré Interessante que esse canto também usa Uma coisa que era muito comum Nos cantos silábicos mais antigos Como por exemplo o Glória Ambrosiano Que é a marcação do término da semifrase Colocando um melisma Um melisma grande Então a marcação aqui No fim da primeira semifrase Que divide a primeira frase na metade Tem um melisma E depois também tem um outro melisma Na metade da segunda frase Então sempre no meio das frases Tem um melisma Marcando o término dessa semifrase Por quê? Porque o término da primeira frase Todo mundo identifica Porque faz uma cadência Repousa na nota Ré de novo Então repetindo Só fez o todo para vocês perceberem Eu vou fazer com o texto agora O texto da primeira estrofe Depois eu explico o texto inteiro Ave Maria Estela É a primeira melisma Estela Dei Mater Alma Segunda frase Então percebam O melisma não tem uma explicação aqui De acento da palavra Mas tem uma explicação De marcação da semifrase Então marca a primeira semifrase Marca a terceira semifrase Que é a primeira da segunda frase Agora o texto inteiro O texto diz o seguinte Ave Mares Estela Mares é mar Então Ave Mares Estela Ave Estrela do Mar Dei Mater Alma Santa Mãe de Deus Atque Sempe Virgo Sempre Virgem Maria Félix Celi Porta Porta Feliz do Céu Depois vem a segunda estrofe Que diz o seguinte Summes Ilud Ave Ouvindo aquele ave Summes É esse tempo do latim Que dá essa continuidade Essa noção de gerúndio Summes Ilud Ave É como se fosse o ouvinte Daquela ave Dos lábios de Gabriel Ouvinte aquele ave Dos lábios de Gabriel Firma-nos na paz Funda-nos em patin Mutans even nomen Mudando o nome de Eva Solve vincla réis Quebra dos réus A cadeia Profer lumen tsetis Trazei aos cegos A luz Mala a nostra pele Daifiam os nossos males Bona cuncta poche Implorai-nos tudo bem Depois Monstrate esematrem Mostrai que sois mãe Que és mãe Essa está no infinitivo aqui Mostrai que sempre és mãe Sumat perte pretes Receba vossas preces Qui pronobis natus Quem por nós nascendo Tullit esetus Que sempre ser vós Virgos singulares Virgem singular Inter omnes mitis Humilde entre todas Nos Culpis solutus Livrai-nos do pecado Mites fac et castos Fazem-nos mansos e puros Vitam presta puram Conceda-nos uma vida pura E ter para tutum Um caminho certo Ut videntes jesu Então convosco felizes E aí aqui a tradução Eu tenho que ler as duas frases Utem videntes jesu Semper coletemur Então convosco felizes Semper coleterma felizes Tem uma inversão na tradução Veremos Jesus eternamente Ut videntes jesu Então não é o veremos É vendo sempre Jesus Videntes Amém Então a melodia sempre repete Só vai mudando o texto Vocês podem pegar o próprio texto E fazer depois Ave maristela Nei mate alma Atque sempre vir Lomu Félix Celiporta Summes Iludave Gabrieli Sore Funda-nos Impace Mutants Percebam Que fora os dois melismas Que eu já disse Que não estão ali Por uma função Do acento da palavra Mas por marcação Da semifrase Toda vez que Aparecem duas notas Nema de dois sons Ele tem Uma importância Acentuativa Summes Ilud Summes Ilud Gabrieli Sore Principalmente Nessa frase aqui Você vai ver Na primeira estrofe Dei mate alma Gabrieli Sore Terceira estrofe Salve Vincla Estou enxergando É Vincla Salve Salve Vincla Rei E Profer Lumen Cetis Mala Nostra Pele Bona Cuncta Poche Monstra Tese Aí eu vou ter que unir Não é Tese Tese Vai mudar o tempo Então tenho que Fazer uma União Das duas sílabas Monstra Tese Matre 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 Que nem Rei Em cima Sumat Perte Preces Qui Pronobis Natus Tutulite Setus Virgos Singularis Inter Inter Omnes Mitis Nos Golpis Solu Dos Mitis Facet Castos Castos Vitam Presta Pura Pura Agora ficou difícil de enxergar Inter Para Tutum Inter Para Tutum Ut Videntes Jesum Semper Colet Amém Laus Deo Patria Sumo Cristo Decus Spiritus Santo Vibus Honor Unus Amém A forma de Amém Em primeiro modo Então Só Recapitulando Aqui Depois vocês podem Fazer ele integralmente Acompanhando o vídeo As Meios Melismas Se devem A marcação de semifrase Primeira e terceira Que é a metade de cada frase A Algumas Alguns Neumas De dois sons Se devem A os acentos Das palavras Por exemplo Na segunda semifrase Esse terceiro verso Eu não estou enxergando direito Profer Estou fazendo só a segunda semifrase Vejam que é sempre duas notas por conta dos acentos das palavras E também tem Neumas No início De dois sons Que vão Fazer essa condução Para o agudo Por isso que tem dois sons Não necessariamente no acento Mas tem essa função De conduzir para o agudo Quando atingir o ápice Para resolver no melisma E aí eu tenho que ampliar E aí eu tenho que ampliar Isso é importante Ampliar a duração Das sílabas acentuadas Para equilibrar com as sílabas Que tem dois sons Que tem um neumo de dois sons Então eu não vou fazer Ave Maris Então Ave Maris Eu vou ampliar um pouquinho A duração dos acentos Terceira Solve 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 Vinc Solve Vinc Mostra Tecena Quinta Virgo Singular Isso é muito importante Senão eu acabo trocando O acento da palavra E perco O sentido Para o sexto Vitam Presta Por Presta Vitam Presta Vitam Presta Por Sete Sit Laus De Opa Então Cuidado Está nesse início Para fazer Bem feito Ok Então é essa a ideia Da melodia Apóia na primeira Para depois fazer o melisma Igual na segunda Igual na terceira Igual na quarta Igual na quinta Depois Nei Mater Aqui já tem os acentos Depois a terceira Semifrase É silábica Apoia na primeira Silaba Antes do melisma Para equilibrar O melisma Esse não é o acento E a última E a última semifrase É silábica Então Basta dar A intuação O tempo Das palavras Correto Para cantar Corretamente É isso Obrigado Por comparecer Até o próximo Aprenda Canto Gregoriano Um abraço Canto Gregoriano